Música Recebi a ligação do Trilegal na hora que eles ligaram, até não acreditei, pensei que fosse algum trote, porque... mas depois se quer apreensiva, né? Aí quando eu vi que eles chamaram e falaram que tinha sido comprado no Lagoão, né? Pra mim foi uma alegria enorme. Esse prêmio veio numa hora bem boa, que a gente tá construindo, né? E veio pra somar, pra... acaso... um dinheiro que veio que a gente não esperava no momento, né? E estamos aqui hoje parabenizando a nossa compradora do final de semana passado, que foi a sortuda que levou pra casa 50 mil reais. Então, ela comprou na maquininha e vem a você também fazer parte do nosso time com a Criative Presentes e Trilegal Tchê. Música Música